Oi! Estamos aqui no Jeep mais uma vez com o encontro do High Line, né? Exato! Por que não tem armador aqui não? Olha aí, ó, a galera tudo aí montando. Olha aí, ó, só tem High Line aqui, ó. Tá montando, você tá botando só a florzinha lá. Florzinha? É. Tá filmando lá, mano, a galera lá, ó. Como que tá lá em cima essa história? Olha aí, todo mundo aqui. Por que não tem armador aqui não? Aí, ó, tá montado aí, por que aqui só tem propição. E a gente vai lá, vamos ver como é que vai dar isso aqui. Colocar. Vai entrar aí. Vambora. Vamos ver se tá certo. Uh! Aí, caralho! Oh! Atelerando aqui. Uh! Você vê que não tem tirolesa aqui não, viu? Vai acelerar aqui, ó. Fazer o freio. Uh! Ha! 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 Olha aí que louco, ó. Aí! Não tem armador aqui não, viu? Aqui não vive, ó. Estamos chegando aqui. Olha lá, travou aqui, ó. Uh! A drena! Agora eu tenho que levar na mão aqui, ó. Vou soltar aqui, ó. Uh! 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 Vamos embora, vamos embora. Ah, caralho, mano! Aê, menino! Olha a redinha aí que nós vamos fazer, ó. Tá pensando que é fazer o rope aqui segunda-feira. Segunda-feira vai ser o rope aqui, ó. Não tem armador aqui, não! Uh! A drena! Uh! Da hora, filho! Ô, vida boa! Slack line, aqui. High line aqui, ó. No jib, ó. Aí, ó. Uh! Agora vamos passar do outro lado aí. A drena! E aí, ó. Tchau!